Diretamente da família Rubem, para o mundo de Jiboy, executando a sequência style que conquistou o planeta. E aí Calabazul, beleza, a gente chega junto, valeu Michel, e agora a gente vai seguir o fluxo, detonar pra galera, dança-se-o! É o garoto de Jiboy. Onde eu chego você sai, não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais. Somente agora que entendi, no brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir, me livra desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás, não mereces o meu amor, não mereces o meu amor. Eu te quero nunca mais. Já abraçando os nossos safadores de cor assim, meu parceiro Rogério, ele o Anderson Safadão, ele e os seus respectivos amores. Alô Fernanda, a esplêndida! E hoje é aniversário da patroa Dora, meu parceiro Toninho do Jodassu! Onde eu chego você sai, não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais. Você não me deu valor, com você tudo acabou, não mereço isso meu amor, não mereço isso meu amor, não te quero nunca. Fora do saco, Lava Azul, vamos lá! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver Já não faz mais sentido ficar tão distante Meu parceiro careca, ele e o seu grande amor aqui ao lado Sinto, não pode esperar E aí, Jorge? Eu preciso estar com você todo instante Fiz um reino de amor pra te oferecer Vem ser minha rainha, vem me pertencer Que eu sou de você Que eu sou de você Eu preciso estar com você todo instante Já não faz mais sentido ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem ficar na minha vida Vem de vez sem despedida Porque o meu mundo é todo seu E eu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Meu parceiro adiço Meu parceiro adiço da Unimed Na tua voz Alô, Gero, divulgação! Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar E você vai dançando coladinho Hoje o sabadão do Calabazu O baile das mães E o DJ boy detonando Amor Amor Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer Quero ver o esplêndido E a esplêndida dançando Me deixou Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Daí, DJ boy Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Meu parceiro Samuca Ele e o seu grande amor Minha amiga Lola Tá na área também Tudo style Comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Minha amiga Oswana Já tá no CD ao vivo Vem Oswana Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mães RUBI Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Um abraço pra toda a galera Lá do Ranguesburg Um abraço pra vocês Do Didio Boy De verdade Aí uma chapa Um amor sincero E não de falsidade Que não precise pagar Pra me possuir Mas essa coisa Que você já não entende Nós dois somos De mundos Muito diferentes Me dê logo O meu troco E pode sair Eu não sou tua Vai meu garoto Didio Detona só as styles Meu parceiro Charles dos Fanáticos Também Alô Charles Um abraço Do garoto Didio Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual Que eu jamais Olha o Bené Dos Melosos lá do Beguim E aí Bené Não conseguirei ficar Longe de você Rubi Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer, meu bem O abraço a Anam e o Grau Só faço divulgar, viu Eu me engano Bora ver Rogério Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual Que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Olha a mulher pôlvora Esteve com a gente lá na Avenida Show E veio curtir o Didio Boy No Calamazu Amor e muito mais Empresário Paulo Da Center Games Um abraço a você Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei 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 E aí, meu parceiro Adilson da Unimed, ele e a Rafaela, curtindo, como é que é? Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu, não posso mais ficar, amor, tenho que ir e vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito, é hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer, por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Vem fazer a pedra do rubi. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo. E aí, Rodrigo, show! Volte logo. Os safadores de coracê, tudo style! Volte logo, meu amor, voltarei, volte logo, meu amor, voltarei, volte logo, meu amor. Você não deu valor no amor que oferecia a você, o meu coração chorou. Bora, calabazum! O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Minha amiga Angélica, das Megatop, já tá tudo style aqui ao lado. Pra sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor, não vou mais chorar. Vale ou não vale? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai me amar. Aí você vai saber Que perdeu um grande amor O primeiro a gente nunca esquece. O som dos sons Do meu amor Vai tocar É o garoto de Dior Depois Que eu Te abraçar E você vai me amar Se entrega, vai A mim se entregar E vai querer voltar Pro calor dos braços meus Eu vou E o velho aguarda, Atila Promo, tentando a área O que eu sou Tá chegando o aniversário dele, vai ser style Alô Atila, um abraço tudo style, garoto! Se estou No show E você não vem Dói demais Sentir A falta Que você me faz O que vai me levar Um abraço Um abraço O meu parceiro Matheus Blaster Tá no circuito também E nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou Olha a musa Rafaela Rodrigues no circuito O que eu sou 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 Te levar Nas dimensões É conquistar Meu parceiro Romildo Meu parceiro Romildo Enio Gordo Um abraço pra vocês DJ Gilmar é quem vai conduzir O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração Dentro do seu coração Igual a todo amor Tudo que eu sinto por você Eu vou O que eu sou O que eu sou Dali DJ Gilboy Dali DJ Gilboy Dali DJ Gilboy Quietona Então vem Como um passarinho Vem dançar Vem me dar carinho Quero te amar DJ Gilboy Noce Mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Meu parceiro Daniel Abutre O Nando da Segona O Nando da Segona Família Rock sem freio Um abraço do DJ Gilboy Do Rubi DJ Gilboy Vem dizer pra mim E aí Roberta Escutar Sua voz macia Doce como um lar Teu sorriso lindo Teu sorriso lindo Teu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer Vem fazer a pedra do rubi Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Por esse mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Fiz aí! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz É o garoto Didio Dá a volta ao mundo com ele em 80 dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele em 80 dias ou mais Vai, meu garoto Didio Detona só as styles Alô, Joana! Segunda-feira tem Itaiaçuí O meu diário encontrei Um caso de amor Didio Boy, Jadesão do Rubi Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sabor Vive em meu coração E é todinho meu Vem dançar Eu chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me escutar Meu parceiro Edson Cavagnac Ele e o neto Como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me amar Olha, as princesas do retrô também estão na área Nossa amiga Dani do shopping Um abraço pra você Olha, a Cris do Cineral tá na área No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sabor Vivo em meu coração E é todinho meu Eu chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século em primeiro lugar Olá pessoal Olha aqui quem tá falando é o Reginaldo Ross E você sabe por que que eu estou aqui? Porque a equipe de som mais quente do Pará É a equipe de som Rubi Produça coladinho vai Sonha, sonha comigo e vem me contar É o garoto Didio Que meu amor no teu sono me fez acordar Dorme, sonha comigo Mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando Pra essa vai de decão Pra Sandra ali com muito amor e carinho Sonha, sonha comigo e vem me dizer Didio Boy Que o amor é castigo sem ter você Sonha sempre comigo Mesmo acordada Pois eu sei que você só quer ser amada E espera que a vida lhe traga Esse amor Falou Nádia Nosso amor tem que ser A nossa Ana Maria Braga Paraense Com você Alonádia, beijão pra você E mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução E por isso eu insisto em falar Vem Me amar sem sofrer Vem sonhar Hei de achar Alguém Que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar E os safadores de coração Que a violência Já não representa nada Rei do boxe na área Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver Toda equipe rock sem freio também E possa Um abraço pra vocês Com um semelhante Sem ter que morder Sem ter que matar E crianças Possam brincar Sorrindo cantar Soltar seu perfume de amor E a gente E a gente Sebre nome De panificador A nossa família O nome da emoção Hei de achar Ai uma torrada Alguém Que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representa nada Que a paz Já foi encontrada Que a guerra acabou Galera do Heidsburg E que a gente A melhor chapa da cidade Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morder Olha o Paulinho Que matar Fígado de aço Equipe uísque Valeu E crianças Possam brincar Ruby Sorrindo cantar Soltar seu perfume De amor Pelo amor Tidio Boy Lendário Ruby Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aí engenheiro Toninho Sanágua Sanágua com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo O teu som do coração Atila Ruby Ruby Mas que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Poderoso Ruby Quando a orquestra Tocava A beza Memúcio Eu lhe apertava E olhava A seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E aí mulher pólvora E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Did you Boy Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim E a Rafaela Rodrigues No pleno deserto Vai com o carro Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Controla Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu Deus O meu sofrimento O meu sofrimento Olha o Cabo Matos Se tendo de Ele e sua primeira dama Gisele Um abraço do Did you boy Do rubi Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção É tona Did you boy A terceira geração do grupo rubi de aparelhagem Saudade Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração me diz Só que o seu amor Tem o tom da estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão E o safador Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na sua Com todo o coração Eu sei Rubi Eu vi na luz do seu olhar E os sonhos de amor Que o tempo não vai abrir E a galera do Jota Sul Só que o seu amor Aniversário da Dora Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Did you boy Quando eu cruzei você na rua Falou mais pouca emoção Uma atrás da outra Vem agora eu tô na sua Com todo o coração Did you boy Minha vida é triste Lembranças do passado Ferem o meu coração Sempre machucando Saudade vai entrando Me trazendo solidão E aí careca! Saio com meu carro Perdido na cidade E rodo, rodo por aí Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor Explode tão bonito É o garoto Did you Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor Explode tão bonita E não, e não Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre fui o teu calor Que me... A terceira geração Do grupo Rubi Dois apaixonados Cheios de esperança Eu, você, você e eu Foram tantos sonhos Loucuras, fantasias Como posso esquecer Beijos e abraços Você era só minha Mas veio um dia E o triste adeus Cada um foi pro seu lado Mas a música ficou Pra recordar nosso passado Cada um foi pro seu lado Mas... E o atira pra o monte! Pra recordar nosso passado Ao lado! Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre fui o teu calor Que me amou Talhe Did you boy Essa música lembra Um tempo bonito Que não volta mais Onde a gente sonhava E aí, Timbal! Eu pregava cada vez mais Essa música lembra Detalhes de um lindo caso de amor Did you boy Ela ficou na memória Em minha história Ruby Vai comigo por onde eu for Vai comigo por onde eu for Minha paixão Não consigo viver assim Ruby Tão distante De quem tanto eu amo Que é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim É o baile das mãos! Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Nosso amor Poderoso Um caso complicado de se entender Por que razão? Por que razão? Por coisas tão banal E aí, Rodrigo Chão! Quem é que tá tocando? É o garoto de John O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida Querida A gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Segunda-feira Pra tirar ressaca Vamos até Tayaçu e Benevides DJ Boy já desceu do rubi Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Meu parceiro Lucas O assessor está Vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino Olha o Rodrigo e a Cris Brigamos tão Não favoritas A gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Zubi Vai, meu garoto Didio Detona só as styles Ah, como eu queria! Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores que foram inesquecíveis Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Quem lembra? Quem lembra? Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz do teu jeito Didio, boy Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Chora não Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você E aí, Salvador? Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Pra quem lembra? Pra quem lembra? Oh, 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 oh Didio, boy Eu fiz esta canção pra Juliana E o aniversário da Dora Meu coração DJ Toninho do Jotação Galera do Barreiro Esteve com a gente na Avenida Show E veio pro Calamazoo Passado lá no ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu É o Garoto Didio E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como posso descrevê-la Ela é mega pura Carinhosa como ela É fovosa essa menina É maneira Atende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco E aí, Charlles do Fanático Ah, como eu amo a Juliana Juliana Ah, como eu quero a Juliana Juliana Ah, como eu amo a Juliana Juliana Ah, como eu quero a Juliana Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te Enfim Didio Boy Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra E aí, maluquinho Não quero ficar Eu quero te namorar E depois de muito tempo É muita onda É muita onda Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim E aí, Fernando da Segura Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com um Não me peça Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Namorando com você Eu amo ele e você Dá-lhe, Didioboy Dá-lhe, Didioboy Dá-lhe, Didioboy Rubi Jovem, spy, inovador Didioboy O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Pra você dançar Na nossa cama Eu olho o cílio Que você me deu Na sua mão O coração diz Eu amo você Oh, mais você não Olha a aliança No dedo Me põe a chorar Como é que é? A arrependida Eu peço O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer Eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz Não, meu bem Não me deixe Eu preciso do seu amor Vai, meu garoto Didioboy Detona só as styles Só as styles pra você! Rubi! Naquele dia que me viu batendo Eu prometi pra você que voltaria Eu fui buscar meu sonho Olha a Dani do shopping E a Ruivinha marcando o prazer Égua, tio Pé e a Kelly Tu fica rico Diz aí, Lola Diz aí, Lola Pra te envolver Resolve trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprende falar inglês I love you I love you, mate Vou te dizer Você é o meu olho negro Alçando as marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu olho negro Alçando as marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Por teu lado não me falta nada Ele nos faz lembrar e curtir Eu tô falando de quem? Estou falando de quem? Minha amiga Lola tá na área Hoje marcando presença Tudo style Alô, Lola, beijão pra você Fugir no espaço Na vida do amor É o garoto de idioma Sabes como que eu vou Recomeçar a vida com você O som que faz você romper Vamos fugir para o lendário Meu amor Tu sabes como Rubi eu vou Rubi eu vou Vai recordar Qual é o som? O lendário Rubi Saudade Uma história de amor Em forma de canção O lendário Rubi Saudade Tocando no seu coração DJ DJ O Boy DJ DJ O Boy DJ DJ O Boy Jornadort Sãner Tocando no seu coração O que é isso?